Mas, acordando agora, né? Até que a sala não tá tão bagunçada, né, Toluca? Mas já vem ele com as bagunças. Porque ele espalha. Gente, vocês viram aí o último vídeo da ajeitada na... Faixinei a cozinha nova, né, gente? Nova porque troquei algumas coisas lá. E tá tudo arrumadinho, gente. Falei, hoje vou tirar o dia pra descansar. Ainda tem que levar a cadeira pra lá. Mas a gente fala isso, mas não tira, né, gente? A gente não tira o dia pra descansar. Sempre aparece alguma coisa, né? Por aqui o dia, ó. Tá um solzão, só que tá ventando. Graças a Deus, gente, tá ventando. É isso, gente. Vamos começar mais um dia com a gente. Vlog de rotina, né? Deixa eu colocar vocês aqui pra me abrir a porta. Gente, pra abrir a porta. Pra abrir a porta. Tem que sempre arrastar o sofá, tá? Mas eu não ligo, ó. Tô arrastando o sofá agora. Eu não ligo, gente, porque é uma vez só. Eu arrasto de manhã e fecho à noite. Ó. Viu? Deixa eu abrir a porta. Aí, quando for a noite, eu fecho. Então, assim, não vai danificar o sofá. Gente, a rotina de manhã todo dia é essa. Vem pra sala. Trago eles pra sala, né? E aí, mais o Heitor. Ligo o desenho. Essa é a rotina deles todo dia. Aí, depois, vou lá pra sala. Vou lá pra cozinha. Faço o cafezinho dele. No caso, o Heitor Lucas... Isso é feio. É, feio. No caso, o Heitor Lucas, ele não... Ai, tô 100% boa. No caso, o Heitor Lucas, ele não toma café, né, gente? Ai, Bob Zoom. Tem musiquinha que é pouco das direitos. Gente, olha só. Olha só. Olha só. Solzinho maravilhoso, tá vendo? E lá tá o condomínio de vento e pouco fazendo. Gente, olha como tá o meu coqueiro. Olha só. Vou dar uma limpeza nele hoje. E é isso, gente. Gente, aqui no último vídeo, vocês lembram que eu mostrei vocês uma dicasinha, ó. Pra clarear as toalhinhas de prato. Clareia da Mickey. E, gente, essa aqui também tava precisando clarear. Fiz pra essa aqui também. Essa aqui até que não clareou muito, não. Mas clareou, gente. Tava muito amarela. Queria muito mostrar a vocês. Tá bom. Como ela tava. Eu esqueci, gente, de tirar foto. Mas, gente, não tem comparação. Clareou muito, 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 muito. Tá vendo? O bolô mesmo, saiu todo. Ficou mais isso aqui. A gente tinha marca de gordura. A cozinha, gente, tá arrumadinha. Mas pra cá tá um caos, ó. Tá vendo? Eu fui arrumando a cozinha e fui botando as coisas pra cá. Então, hoje tem que pegar. Falei que eu sei que ia descansar, né, gente? Descansar que nada. Ai, gente, mas tá linda a minha cozinha. Ontem não quis nem dormir, gente. Não quis nem dormir. Encantada com a minha cozinha. Tô encantada. Mas vocês não podem olhar lá pro quarto. Olha o quarto, gente. Uma mala ainda lá da viagem da praia que eu deixei lá pra poder dobrar. Ai, ai, gente. Mas tá muito fofa. Foi a minha cozinha, gente. Tá muito fofa, gente. Falei com vocês, gente, no último vídeo. Eu vou comprar umas coisinhas pra botar aqui perto da pia. Perto do fogão aqui. Quero comprar outro galeteiro. Quero comprar outro galeteiro. Quero comprar outro, não. Quero comprar um galeteiro. Eu comprei esse aqui, gente. Doido esse aqui, ó. Foi 3 reais nesse mercado. Aí achei muito pequenininho. Eu quero aquele comprido pra poder colocar o litro de óleo, né? Que fica mais fácil. Aí eu vou comprar também, gente, aquele saleirinho de cerâmica, sabe? Ai, não vejo a hora. Mas, gente, eu tô com pena até de mexer na minha cozinha. Agora que eu vou fazer um café, gente, tô até com pena que tá muito fofa, gente. Eu tô encantada com a minha cozinha. Antes esqueci de jogar um paninho em cima da louça. Gente, eu terminei aqui. Era meia-noite e meia. Eu madruguei arrumando tudo. Aí a moja saiu, deixou meu pãozinho. Olha lá. Esse marido é maravilhoso. Não, não trouxe mortadela hoje, não. Gente, ele falou, ele falou, as crianças não é mortadela. Aí ele fala, criança, ó, mortadela dia sim, dia não. Hoje ele não trouxe mortadela. Mas tem requeijão e tem manteiga. Aí, gente, eu botei o cupcakezinho pra cá. Ele tava aqui também pra combinar com as minhas xícaras que mamãe me deu, tá vendo? Só que eu coloquei pra cá que ficou com muita coisa. Muita coisa. E aí, gente, aí eu vou trazer agora a mesa pra cá, porque eu tô sentindo falta da mesa aqui pra poder tomar café, né, gente? Aí eu acho que eu vou encostar ela aqui mesmo, nesse canto aqui, ó. Ou nesse canto aqui, a mesa. Tá vendo? Ou nesse cantinho aqui. Porque eu não quero mais botar ela aqui no meio, não. Ficou tão bom esse espaço aqui. Tá muito linda. Gente, tá faltando aqui agora o quê, gente? Que tapete cupcake. Meu Deus, fica linda. Tem três peças. Eu amo, gente. Vou deixar a foto pra vocês aí. Enquanto eu não comprar, eu não vou sossegar. Não sei quando, mas eu vou comprar. Tem uma aqui, um lá no cantinho e o outro na geladeira. Vai ficar lindo, 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 lindo. Ai, meu Deus. Agora só faltam as bancadas. Vou botar uma aqui e outra aqui, né? Ai, veja a hora. Pia linda, gente. Ó, o verde batuba, como eu falei com vocês, ó. É um preto. Tá vendo? Ai, ai, Jesus. Deus é fiel. Tô muito emocionada, gente. Tô muito feliz. Muito feliz mesmo. Deus é muito bom. Então, meninas. Já limpei a varanda, tá, gente? Tirei aquela sujeirada que tava aqui. Piso, sabe? Muita bagunça. Aí, o que acontece, tá? Algumas coisas ali que eu tenho que tirar do lugar. Mas, gente, do jeito que tava, graças a Deus. Aí, amor, agora, ele, quando voltar, ele vai trazer uma mangueira. A gente vai lavar essa varanda todinha. Vou deixar ela limpinha. Vai lavar a varanda, vai lavar a escada e vai lavar também lá embaixo, gente. Onde fica minhas plantas. Porque, amor, cortou piso lá. Então, assim, olha, gente, como ficou as toalhinhas. Olha, essa aqui ficou branquinha. Olha lá, amor, tá saindo com as crianças. Lá vai. Vai água pedalando. Chegou agora, já saiu com as crianças. Aí, vou lavar tudo aqui, gente. Olha, tá vendo? Vou lavar aqui. Aí, a água a gente vai levar lá pra baixo e vai lavar lá embaixo. Lá embaixo tem a torneira. Então, tá tudo sujo. Tá? Tô pra receber também visita, gente. Aqui, a sala aqui tá desse jeito. Porque as crianças, não sei. Então, a gente tem um fone quito que eles tiram a poltrona, as almofadas todas do sofá. Só Jesus. Agora, gente, eu vou fazer almoço, tá? Pra cá tá tudo mais ou menos, né? Daqui a pouco o Mária age aí. As roupas que estavam aqui no banheiro, já tirei todas pra lavar também. E é isso, gente. Agora, eu vou fazer um almocinho pra me pegar no meu quarto. Que eu falei com vocês, gente. Que é a mala ainda da viagem. Já tá lá jogada lá. Tá lá no canto do meu quarto. E tá com muita roupa lá dentro da mala. Então, tem que tirar, tem que guardar. Mas, antes, eu vou fazer um marroz. Pra dar comida às crias. Eu coloquei um fígado. Coloquei um fígadozinho pra descongelar. Só que... E água até como. Mas aí, o Lucas não come de jeito nenhum. Mas hoje eu vou ver se eu consigo, gente, fazer. E tô com o meu fígado. Fazer bem picadinho. Falar pra ele que é bife e tal. Eu vou fazer só essa quantidade que serve. Arroz. Potinho até da minha sogra. Aí, eu vou fazer um arroz. Já tem feijão cozido. E... Eu vou fazer fígado. Já tem feijão. Acho que é isso. O fígado... Deixa eu ver se o fígado descongelou. Coloquei aqui, gente. Sempre coloco assim, ó. Aí, tá... Coloco um lacra assim, ó. Já tá, né? Lacrado. Aí, não corre risco de mosca pousar. Eu comprei, gente. Esse aqui, ó. Na compra. Esse fígado desse supermercado que a gente vai comprar é muito bom. Derrete na boca. É... A validade dele é dia 31. Então, hoje é dia 28. 27, eu acho, hoje. Então, tá ok. E foi embalado dia 25. Foi 500 gramas que eu comprei de fígado. E aqui, gente. O fígado tem que ser assim mesmo, tá? A gente tem que comprar bem pouco. Porque... É... Pra fazer uma vez só. A gente tempere e faz uma vez só. Eu queria ir lá embaixo buscar o favaca. Mas... Não vai dar não. Matagal, tô com preguiça, tá? Não lavo o fígado, tá? Tem pessoas que lavam. Eu não gosto de lavar o fígado. Esses dias eu até lavei o fígado. E ficou ruim. Não ficou bom, não. Ficou duro. E eu pico ele, gente, em tirinhas. Tá bom? Então, vou fazer almoço aqui. Depois eu volto. Tchau, tchau. 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 feijão, mas eu tô enjoada, então botei só um pouquinho e vou almoçar, gente, que Deus abençoe, né, seu pão de cada dia, que o Senhor nunca deixa faltar, né, o pão de cada dia na sua mesa, tá bom, gente? Então, bora almoçar. Dois mil anos depois. Amor, tá lá lavando, gente, a varandinha lá embaixo, né, a área das prontas, agora tá lavando aqui a escada. Ó, já lavou ali. Ai, tá outro. Não tá areia, né, amor? O Itolucas tá ali pelado, né, pra variar, porque adora ficar nu. Vem, bebê, tomar banho. Ó, agora ele tá lavando aqui a escada. Tem que colocar a mão, você, na frente, o Itolucas, porque senão... E é isso, gente, tá lavando a escada, tudo limpinho. Aí você vai lavar aqui em cima também agora ou não? É, porque eu falei... Não, já varrei, já. Não, porque eu falei com ele que se varrer agora, as crianças vão ficar pisando lá, pisando cá. Pisando lá, pisando cá. Aí eu falei com ele que quando chegar da igreja, ele lava, que aí ela fica a noite toda secando, né? E é isso, gente. Olha que dia lindo, maravilhoso. Eles estão me enjoando pra ir na pracinha, gente. Ai, ai, tô tão desanimada. A pracinha é logo lá, gente, perto do condomínio. Ai, tô tão desanimada. Qual é a graça, Mariana? Ai, você manda pra ele. Mariana, manda um áudio. Olha. Só ela sabe. E tá tudo arrumadinho. Mas já arrumou tudinho lá pra dentro. A mesa ainda não tá aqui ainda, gente. Ainda vou tirar a mesa aqui. Já vou botar lá pra cozinha. Vem. Minha, estou com a cara meio amassada que eu tava deitada, gente. Como eu falei com vocês, ontem meia-noite, quase uma hora da manhã, eu ainda estava acordada ajeitando a cozinha. Então, tô muito cansada. Aí eu deitei um pouquinho ali e agora, gente, são cinco horas. E eu vou fazer uma pipoquinha pras crianças. Limpei a câmera que tava muito suja. Aí, gente, vou fazer uma pipoquinha pras crianças. Uma pipoquinha chamada, a conhecida, pipoca branca, que é a pipoca de Heitor. Heitor fala que é pipoca branca. Aí eu vou fazer com um suquinho de uva ali. Vou dar eles de lanche. Que eu sempre falo com eles que o horário do lanche, eles almoçam mais ou menos meio-dia, meio-dia e pouquinho. E o horário do lanche deles é três horas, quatro horas, né? E hoje até passou. Já são cinco horas, mas eles estão alimentados. Porque ele não pediu, né? Quando ele tá com fome, eles pedem, minha filha. Porque o alho eu vou guardar aqui na geladeira. Gente, eu tenho que fazer meu temperinho. Até hoje eu não fiz meu temperinho pra alho. E é uma mão na massa. Acho que eu vou fazer daqui a pouco. Vou cascar aqueles alhos ali. Tem pouco alho, gente. Mas eu vou cascar. E vou fazer, gente. Nem que seja meio potinho, assim, ó. Potinho de alho, assim. Eu encho, assim. O potinho dele eu acho que tá lá. E, gente, muito fácil. Deixa ali agora no cantinho ali, perto da... Ah, que perto do fogão. Meu Deus, muito fácil. Deixa eu ver se eu acho aqui, gente. Uma panela. Tô procurando a panela aqui dentro do armário. Achei. Minhas panelinhas, né? Que eu não abandono. Minhas panelinhas velhinhas. As panelinhas que a Milana me deu. Eu não abandono, gente. Tá cozinhando. Eu tô usando. Só vou abandonar quando furar. Sempre explico pra vocês que ela é queimada, assim mesmo. Ela é um rosa lindo, gente. Um rosa bebê e ela queimou. Olha só, gente. Olha pra ver. E aí, ela queimou a cor rosa dela, né? Gente, minha voz, assim, tá meia groguzinha mesmo. Porque hoje eu tô bem cansada. Mas aí, gente... A gente tá cansada, mas a gente não deixa de gravar, né? Gente, pra mim agora... O YouTube, né? Agora eu tô conseguindo tirar uma rendinha. O YouTube, pra mim, agora é um trabalho, né, gente? Tem pessoas que abrem vídeo pra falar ele, sabe? Pra atacar. Atacar o outro. Fala que, né? Que os YouTubers, né? Eles não são preguiçosos. Não faz nada. Faz é muito, gente. Porque nós que somos donas de casa, a gente não para. Deixa eu pegar o meio de pipoca aqui. Se você... Se você trabalhar até... Se você for trabalhar, gente, até amanhecer, você encontra... Se você for trabalhar em casa, trabalhando em casa, até de madrugada, você encontra serviço. Porque serviço de casa nunca acaba, não adianta. Não adianta que nunca acaba, nunca vai acabar o serviço de casa. Então, assim, é uma maneira da gente estar cuidando do nosso lar, né? Cuidando do nosso cantinho. E, ao mesmo tempo, né? Trabalhando. Não, eu tô tomando pipoca branca. Você quer pipoca branca? Sim. Inspirando outras meninas, ela também cuidar da sua casinha. Gente, ficou muito fofa essa plantinha. Ah, gente, meu quarto lá eu já arrumei, tá? Não tem mais aquela roupeiro que tava aqui. Agora ali atrás tem uma bolsa e algumas coisas ali pra tirar atrás daquela porta. Eu ainda tô sem porta aqui na cozinha. A mão vai colocar a porta e, gente, deixa eu pegar a tampa aqui que vai começar a tocar. Porque a mão vai ter que cortar a porta. Ui! A porta da cozinha, não, do meu quarto, do nosso quarto. A mão vai ter que cortar, porque... Vou estampar aqui. Porque colocou o piso sobre o piso, então, automaticamente, né, o piso subiu. E aí... A porta não é essa. A gente já tá estourando. Aí, pronto, chegou. Aí o piso subiu e tá agarrando no piso. Aí a mão vai ter que tirar uma lasquinha. A porta da cozinha também, ele teve que tirar uma lasquinha da porta da cozinha. Agora eu tô procurando aqui, gente, é o salsinho de pipoca. Comprei salsinho, dessa vez. Nesse passado eu esqueci. Só que é um salsinho, eu já guardo, já dou uma escondida básica nele. Ó, gente, isso aqui é... Mariar rumo já tá assim, mas aqui é pão. Eu guardei aqui, tô querendo comprar um porta-pão pra mim. Eu tinha um rosa, que a Andressa também me deu. Mas... Lascou a tampinha. Caiu no chão, a tampa lascou. Então o pão fica murcho. Meu sonho, gente, é comprar aquele porta-pão. Já viram, gente? De... De bambu, né? De madeira. Já viram o que tem? Você levanta assim, né? Aí coloca o pão. Mas tá tão carinho, eu acho que tá 70, 80 reais. Por enquanto não posso, né? Me dar esses luxos. Ai, ai. Tá bom, gente? A gente já tá colocando a pipoquinha das Cris. Esse aqui também eu vou colocar num potinho, vou arranjar um potinho que fica mais acessível pra pegar a pipoca. O milho, né? Vou guardar aqui por enquanto. Vou dar pipoquinha das minhas Cris. Que é salzinho de pipoca. Dá quase meio a de sal, né? Dá quase meio pote. Deixa eu fazer pipoca aqui pra minhas Cris. Ó, o lanchinho dele. Tem suquinho de uva. Daqui a pouco... Ui! Daqui a pouco eu volto. Então é isso, meninas. Partiu o banho. Puxei a água lá. Agora eu vou tomar um banho porque não dá, gente. Não dá. Eu tô querendo também aproveitar... Não, a gente tá aqui, né? Falei que ia lavar a cabeça. Mas olha isso que eu quero. Deixa eu ir lá no quarto de Balear buscar. Vou aproveitar, vou lavar a cabeça. Acho que eu vou pratear a cabeça essa semana porque eu não vou pra praia. Então, vou branchar o cabelo. Deixa eu ir lá pegar o shampoo. Vou lavar com esse aqui, gente. Ó, escala. Vinagre de maçã. O shampoo condicionador a gente usou a primeira vez. Mês passado eu comprei desse pra Maria e ela gostou. Aí eu já comprei mais um. Ela já tava um creme, né? Comprei mais um creme. Mais um shampoo condicionador dessa marca escala. Só que aí eu não vou passar creme. Por quê, gente? Se eu passar creme, o meu cabelo ele vai ficar... Quando eu for pranchar ele vai ficar grosso, né? Vai ficar pesado, né? Então eu só uso o shampoo condicionador. E aí depois quando se dá uma secada eu passo o reparador de pontas. Tá, meninas? Vou desligar aqui e vou tomar um banho. Gente, outra coisa, né? Ai, meu pai. Muito bom. Um banhozinho fresquinho. Ai. Olha, gente. A rotina agora da tarde é aquilo, né? Daqui a pouco faço café. Dou café às crias. Tomo café e a gente vai pra igreja. Hoje tem ensaio. Minha esfera de louvor, né? Aí a gente vai pra igreja, volta da igreja. Por aqui, gente. Ó, já anoitecendo. Preparei um cafezinho. Coloquei aqui fora. No meio das prantas. Também aí, gente. Porque aqui é café frio. Café, leite. Aí aqui tem o vinho mexido. E aqui é batata doce. O vinho mexido pra comer com pão. Que tá lá no pacote. E as prantas eu coloquei aqui do lado. Tirar essa aqui que tá muito perto da batata doce. E agora nós vamos tomar café, gente. Cafézinho da tarde. Beijo, gente. Obrigada por acompanhar o vídeo até agora. Em nome de Jesus e tchau. Fica com Deus.